Oi, oi pessoal, tudo bom? Passando aqui para falar para vocês que já tem vídeos novos no canal programados para serem lançados sobre, então, a apresentação. É obrigatória ou não é obrigatória? Porque eu já vi comentários, que esse vídeo tem tudo, gente, tem prints, enfim, de comentários de pessoas que foram aprovadas sem apresentar, enfim, só para sanar isso, né? Então, tem informações ali, dois vídeos, um que eu falo sobre a apresentação, se é obrigatória ou não, e qual o mínimo para poder passar de forma esclarecedora para você que faz parte desses grupos, na verdade, dessas instituições do Grupo Cróton, todas essas. Se vocês, no caso, identificam alguma instituição, no caso, seria a sua, por esses símbolos, falo para você, tá? Tanto para TCC1, TCC Final, Projeto de Ensino, você vai saber se precisa apresentar ou não e quais são os critérios de apresentação, porque é interessante falar, né, gente, que é opcional, é interessante, desde que você compra com os pré-requisitos. E sobre essa questão do cadeado também, esse cadeado que não abre, né?